Fala, combatente, aqui o Tenente Tiago Henrique, e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência, que é pra onde o aspirante vai quando ele se forma na mão. Vamos lá? Então já chega destruindo o like aí, que esse vídeo eu vou falar sobre transferência. Eu já fiz aqui no canal três vídeos falando sobre transferências. Então coloca aí na barra de pesquisa, transferências Elite 1000, transferências Tiago Henrique, que você vai achar os outros três vídeos que eu fiz explicando como que funciona, tá? Então pra onde que o aspirante vai quando ele se forma na mão? Ele vai ser transferido para a cidade que ele escolher, tá? E como que funciona essa escolha, né? Eu posso escolher qualquer cidade? Não, tá? Não é assim que funciona. Então no último ano da mão, tá? Então sou lá, cadêxtro do quarto ano, no segundo semestre, o Exército ele disponibiliza as vagas que ele tem para cada arma, quadro de serviço. Então ele vai disponibilizar lá pra infantaria. Ó, a infantaria vai ter tantas vagas em Brasília, tantas vagas em Campina Grande, tantas vagas em Recife, tantas vagas em Manaus, tá? E ele vai disponibilizar isso pra os cadetes com algum giz de antecedência. Então beleza, eu vou olhar lá. O que é que acontece? Vai acontecer um momento, né, lá, onde todos os cadetes daquela arma, vamos supor, infantaria, vão se reunir no auditório. Eles vão se reunir e vai sentar todo mundo nas carteiras da seguinte forma. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, colocados da turma. De forma que o último colocado, aquele cadete que tem as piores notas, sente lá no fundão, tá? E aí vão colocar uma projeção, vai imaginando aí, ó, vão colocar uma projeção na tela com todas as vagas que foram disponibilizadas, né? E aí o primeiro colocado vai levantar, vai subir lá e vai falar, aspirante, tal, do, da, do, aí ele vai falar a cidade que ele vai, né? O local que ele escolheu lá, o batalhão que ele escolheu, na verdade, tá certo? E aí, vamos supor que ele escolheu, sei lá, como eu, eu escolhi o 50º Batalhão de Fatalha do Céu. Tinham duas vagas por 50 bis. Eu escolhi uma, então a partir de agora muda lá, né? Agora a gente só tem uma vaga pra, pro 50 bis, entendeu? Então é dessa forma que funciona, é dessa forma a escolha. Então é através de meritocracia, os primeiros colocados escolhem primeiro. Assim como na escolha de arma, pode ser visto, tá? Então, só que a diferença é qual? Qual que é a diferença da escolha de arma pra escolha de unidade? É que a escolha de arma é feita entre todos os cadetes daquele ano, tá? E a escolha de unidade, não. Ela é feita somente com os cadetes de determinada arma, pode ser visto. Porque as vagas de infantaria são diferentes das vagas de engenharia, são diferentes das vagas de tendência, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Aí o aspirante, meses antes de se formar, ele faz a escolha do local onde ele vai servir, tá? Da unidade dele, da primeira unidade. E ele, meses antes de se formar, já sabe pra qual local ele vai ser transferido, tá? Então, mais ou menos, é basicamente dessa forma, simplificando aqui um pouco pra vocês, que funciona. Beleza? Tranquilo? Então, é pra lá que o cadete, é pra esse lugar que o cadete vai, pro local onde ele escolhe na escolha de unidades. E como que é feita essa escolha? Ela é feita de acordo com as vagas que são disponibilizadas pelo Exército e de acordo com as notas dos cadetes, tá bom? Fechou? Tranquilo? Então, ó, curte o vídeo, deixa a sua dúvida aqui, caso você tenha. Posso fazer outros vídeos comentando com esse tema, tá? E não esquece de procurar os vídeos que eu falo sobre transferências também. Tranquilo? Fé na missão, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.